Então galera, não acho que a Apple vai trazer o iPhone 15 Ultra esse ano, acho que não, acho que não tem nem por que ela fazer isso nesse momento, né? A gente tá saindo de uma fase onde o mundo tá meio que se recuperando aí, as indústrias tão meio que se recuperando da escassez que foi gerado por aquele problema... É... não pode falar aqui na plataforma, né? Da pandemia e tudo mais, né? Vocês sabem o que que é. Então eu acho que trazer um iPhone 15 Ultra agora meio que desnecessário, por quê? Porque a Apple ainda tem coisas pra colocar no iPhone 15, por exemplo, um iPhone 14 ele não filma em 8K, então a Apple no iPhone 15 pode trazer um 8K, já vai ser um belo diferencial, um diferencial bem grande. Os iPhones, por exemplo, o iPhone 14, né? O normal, ele não tem notch na parte da frente, aquele notch de ilha, né? O notch de ilha, o Dynamic Island, né? Não tem. Então a Apple poderia colocar no 15. Cara, tem algumas outras coisas também que a Apple poderia colocar no 15, então tem bastante coisinha que Android já faz que os iPhones ainda não possuem. Então pra que que a Apple vai trazer um iPhone 15 Ultra nesse momento? Sendo também que o iPhone é o carro-chefe da marca. Inclusive vou até deixar o link de iPhone 14 aí na descrição que tem rolado muita promoção, pessoal, muita promoção bacana pra você que tá procurando o smartphone da Apple aí, dá essa conferida, dá essa acessada. Então na minha visão, cara, ela colocar um Ultra nesse momento, igual alguns rumores estavam falando aí, eu não vejo muito sentido. A única coisa que eu vi, a galera conversando no Twitter da gringa lá, que aí pode ser que faça algum sentido, é aquele problema do Lightning, né? Da entrada, da porta Lightning da Apple. Porque em vez dela migrar pro USB tipo C, e o interessante da Apple é que ela tem vários produtos no Lightning que são certificados, né? Então acaba sendo uma fonte de renda interessante pra ela. Esse padrão Lightning que é um padrão proprietário da Apple, né? Agora se ela muda o iPhone pro USB tipo C, pode ser um problema, né? Porque aí os acessórios de Lightning não vão mais, não vão ter mais a demanda forte, né? Então por que que falaram do 15 Ultra? Porque seria uma maneira da Apple blindar o iPhone, deixar ele 100% lacrado. E aí em um 15 Ultra, ela poderia fazer um smartphone 100% à prova d'água, porque ele seria sem entrada nenhuma, né? Sem nenhum tipo de conexão via cabo, sempre por indução, né? Pra você encostar o aparelho ali, tipo no MagSafe, transmitir dados, a energia e tudo mais, de um aparelho 100% lacrado. Então, e aí ela faria esse iPhone 15 Ultra, que seria esse novo padrão. Então ela poderia ter na linha 15, um iPhone 15 com USB tipo C e o 15 Ultra sem nenhuma porta, sem nenhuma entrada. Então não teria problema contra água e poeira o smartphone da Apple. Aí sim, na minha visão, faz sentido esse rumor do 15 Ultra. Porque, do contrário, pessoal, quem é que precisa de um smartphone? A proposta do Apple Watch, do Apple Watch Ultra, que a Apple lançou, é realmente pra galera que faz esporte pesado e vai enfrentar momentos de dificuldade. Tipo, andador de moto, você pode cair, você pode escorregar, pode arranhar o seu relógio, você precisa de GPS, você precisa de tudo. Então você precisa ter um equipamento realmente resistente e que realmente funcione muito bem. Então a proposta do Ultra ficou muito nítida. Agora, um iPhone 15 Ultra, será que é necessário? Normalmente essa galera que escala e tudo mais, eles não gostam de levar muito peso, né? Então você ter um smartphone grandão que você não consiga guardar ele com qualidade, não faz muito sentido. Então, cara, na minha visão, acho que um 16 Ultra faz mais sentido do que um 15 Ultra. Então, pra quem tá esperando o lançamento de iPhone, que normalmente acontece em setembro, no fim do ano, né? Esperando aí o lançamento do iPhone 15 Ultra, eu acho que não vai ser dessa vez. Eu posso estar errado, pessoal. Pode ser que chegue em setembro e tá lá. iPhone 15 Ultra. Que o rumor realmente se concretize. Mas caso contrário, eu acho que poderia ficar pra um iPhone 16. Porque aí sim a Apple poderia remover todas as entradas, né? De carregador, remover tudo. O chip já tirou, né? No iSIM, no iPhone americano, você já não tem mais entrada pra chip, né? Física. É o chip virtual. Que todas as marcas vão seguir essa tendência aí, diga-se de passagem, né? Todas as marcas vão seguir o chip virtual. Eu tenho certeza disso. E pronto, cara. No iPhone 16, eu acho que faz muito mais sentido. Até porque a Apple tem que sempre tomar muito cuidado quando ela mexe com o iPhone. Porque é a marca que tá atrelado. Antigamente eram os iPods, né? Os iPods eram os mais fortes. Mas depois que tudo passou pro iPhone, a responsabilidade do iPhone é muito grande. Então não existe um março pra erro em iPhone, não, pessoal. E a galera da Samsung, né? A galera que curte um smartphone Android. Meu, a galera tá elogiando demais o S23 Ultra. Eu tenho trazido vários vídeos aqui no canal falando sobre o smartphone S23 Ultra, né? A galera tem elogiado muita câmera do S23 Ultra. A câmera pra vídeo e pra foto. Eu também tenho visto vários testes de Instagram e tá muito bom, pessoal. Não dá pra você perceber diferença do iPhone pro S23 Ultra se você não tiver como comparar na hora. Tipo, quem tá criando com qual. Se você veio de um story pro outro, o iPhone tem a sua característica e a Samsung tem a sua característica. Mas tanto em áudio quanto em vídeo, os dois estão muito bons. Estão muito bons. Então a Samsung conseguiu, cara, chegar muito perto. Então, assim, na minha visão, pra que que a Apple vai lançar um iPhone 15 Ultra agora se ela tem que vencer o S23? O S23 da Samsung. Então tem coisas pra Apple corrigir no iPhone. Tem várias coisas que a Apple pode corrigir no iPhone. Então pra que mudar na relação do Ultra pra ser extremamente resistente com o que a galera tá falando nos rumores? Pessoal, não vejo que faz muito sentido não. É por isso que esse rumor, esse é um dos rumores aí que tá pegando força, mas que eu não acredito muito não, pessoal. Eu posso tá errado. Normal, acontece. Já é rumor, não tem como você prever, né? Não tem bola de cristal. Mas, na minha visão, acho que... Cara, acho que não faz muito sentido um iPhone 15 Ultra não. Bom, pra quem tá buscando o iPhone 14, pessoal, tá tendo várias promoções legais, tá? Várias mesmo. Eu vou deixar o link de todas aí na descrição. Não sai comprando iPhone antes de conferir. Carregador também sempre original, tá, pessoal? Toma cuidado, porque tem alguns sites aí que tem carregador que o preço é muito perto do original. Você não consegue diferenciar por preço. Tipo, não é muito barato. É muito perto. Só que carregador, ele acaba sendo paralelo. Então, só... Vou deixar o link do carregador aí original pra vocês na descrição, tá bom, pessoal? Pra vocês poderem conferir. Mas toma cuidado, porque carregador que não é original, pessoal, pode zoar sua placa-mãe do seu smartphone. Pode zoar a bateria. Cara, não compensa. É uma economia que, meu, não faça isso. E, assim, carrega errado. Às vezes, você deixa lá carregando, não carrega. Você vai precisar. Tem uma coisa que não compensa é usar carregador paralelo, pessoal. Mas toma cuidado no momento da compra, porque tem gente que compra em qualquer site, em qualquer lugar. E recebe carregador paralelo achando que pegou o original. E hoje, cara, a réplica tá igualzinho. Peso, textura, material usado. Mas, internamente, né? É paralelo. Então, sempre muito de olho nisso daí, tá bom? Então, é isso, galera. Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha. E me diz aí, vocês acham que a Apple vai trazer um iPhone 15 Ultra mesmo? Bota aí nos comentários, quero ver a opinião de vocês. Valeu!